E de volta com o Guarapena Clássico, aqui é o Miote. Agora é Henrique. Olha só, Gabriel Henrique, beleza, rapaz? Como é que estão as coisas? Foi tranquilo, né? Foi mais um grande clássico de cinema, né? É isso aí, vamos conseguir gravar dessa vez, né? Que já tentou várias vezes e tava difícil. Mas onde vai? Gabriel é o nosso patrão, tá outro patrão aí do Refil. Escolheu dessa vez o filme Cassino pra gente falar. Filme com Sharon Stone, Robert De Niro, Joe Pesci e James Woods, né? A primeira vez que eu vi esse filme foi com o trabalho do colégio no Ensino Médio. Onde a gente fazia sobre grandes diretores do cinema. E daí eu fui convido de falar sobre o Scorsese. Vi quase todos os filmes do Scorsese pra fazer esse trabalho. E o filme que mais me chamou a atenção foi o Cassino, né? Por toda a ambientação de Las Vegas, assim, o tema de máfia, né? Que praticamente o Scorsese fez durante sua carreira inteira. E o filme contém a história do Waze, né? Que é o personagem do Robert Niro, que é um apostador de jogos da máfia. Que acabou assumindo a missão, né? De controlar o Cassino. Mas só que as coisas começaram a dirigir quando o senhor a Jinji, né? Que é o personagem que acha gestoano. E é uma gata de programa de luxo. E acabou desenfriando a vida dele. O cara tá de boa, tá lá tranquilo. Controlando tudo. Aí chega a mulher também, porra. É a Shoristoni, né? Quem não se apaixonaria, né? Porque na hora que ele viu a mulher, ele se apaixonou. A Shoristoni não foi a opção número um do Scorsese pra fazer esse filme, né? A ideia original pro esse papel era a Madonna. Entretanto, a Shoristoni, na época, que tava num auge, né? Tinha feito, acaba de fazer o Vingador do Futuro. Ou tinha estourado no Instinto Selvagem. Ela tinha o sonho, né? De trabalhar com o Robert Niro. Ela procurou o Robert Niro. Consequentemente, o Scorsese. E acabou conseguindo o papel. O papel, inclusive, deu uma indicação ao Oscar. E a primeiração do Globo de Melhor Atriz de 1996. Eu vou me dar semelhança do Cassino com o novo filme dele agora. O Irlandês. O Cassino conversa muito, tanto com o Irlandês, como com os companheiros, né? Porque a história, meio que se fosse uma história cronológica que foi passando por tempo. Por exemplo, nos bons companheiros, o personagem do Niro é um cara que tá querendo entrar na máfia. Já no Cassino, é um personagem que já está estabelecido na máfia. Já no Irlandês, o personagem do Niro está, em tese, aposentado. Olhando pro seu passado sobre a herança de um mafioso, né? Sobre o que ele fez durante essa carreira, né? Olhando pro passado e pensando, o que nós fizemos juntos durante essa vida de mafiosos? Trilogia fake, né? Porque o Scorsese é reconhecido por não fazer continuações, né? Pois é, pois é. E ele deixou isso meio que nas entrelinhas, né? O filme é baseado num livro que pegou uma história que existiu mesmo, né? Mas só que teve umas pequenas alterações, né? Como o nome dos personagens envolvidos e também com um certo acontecimento que aconteceu no filme, né? O próprio Scorsese já deu declarações falando que ele considera o Cassino o filme mais violento da sua carreira. Tudo bem, ele falou isso até fazer Cassino, né? Sobre a sua carreira inteira. Carreira inteira? Olha aí. É porque as cenas do Cassino são bem impactantes, né? As cenas de violência mesmo, né? Por exemplo, quando mata o Jopete. Sim, tanto que isso é uma das alterações no livro, né? Porque no livro não aconteceu no milharal. Se não me falhar na memória no livro, aconteceu no estacionamento. Mas aconteceu. Aconteceu, mas só que com essas pequenas alterações. O que eles fazem? Eles matam o Jopete, o irmão dele, e enterram os dois lá no milharal. Inclusive na cena de espancamento do Jopete, ele faz uma transição de câmera, como se a gente também estivesse espancando o personagem do Jopete. Minha experiência com o filme, eu não tenho experiência muito boa. Na época do lançamento, eu fui pro cinema ver com vários amigos. E tinha um casal lá que eles estavam meio brigados. Eles foram pro cinema juntos, não deviam ter ido, mas foram. E ficaram as três horas do filme em DR. Nossa! Falando o tempo inteiro. Falei, cala a boca, cala a boca. A gente tava na última fileira do cinema. Eu falei, querem calar a boca? Eu tô vendo filme, o pessoal do cinema reclamando. E eles nem aí. O cinema tava lotado? Lotado. Na época, eu lembro que eu falei, que merda de filme, porque eu não consegui assistir. Não, porque eu não consegui prestar atenção, né? Não consegui prestar atenção em nada e acabei nunca mais vendo. Eu fui ver agora, quando você me indicou pra gente falar, pô, vamos falar do cassino. Falei, beleza, vamos ver. Aí eu vi, porra, é um filmaço. Muitos especialistas, inclusive, consideram o cassino o melhor filme do Scorsese. Melhor até que os companheiros, melhor que os infiltrados. Pra mim, o cassino é o segundo melhor filme do Scorsese. Qual o primeiro? Só fica atrás de Ledo Medo. Tem uma coisa que vale a pena dar um destaque pra esse filme. A dublagem desse filme. Robert De Niro, quem faz é o Elio Ribeiro. Sharon Stone, claro que é a Mônica Rossi. E o Joe Pest é o Mário Jorge. Tá incrível. Como vai? Nossa, que casa linda, hein? Legal. Legal mesmo. Sejam bem-vindos. Tá bem, senhor. É uma coisa, não é? É. Ginger? O que tem feito por aqui? Querida, vem cá. Jennifer e Nick são meus amigos. Prazer, Jennifer. Prazer. Muito prazer em conhecer. Pra mim, a melhor cena do filme. O personagem do Robert De Niro, o Joe Pest, vão pro deserto. E eles começam a ter uma discussão. E vale a pena a gente lembrar que o personagem do De Niro, nesse filme, é um personagem judeu. Tanto que tem a clássica discussão que até hoje tem meme, porém é internet. Eu não quis mandar em você nem pedir nada. Eu só disse a Endstone que você estava chamando muita atenção e isso era ruim. Você quer que eu saia da minha própria cidade? Uma coisa interessante no filme, que é assim, o filme começa de um jeito que a gente acha assim, porra, já mostrou o final pra gente. É que mostra o De Niro entrando no carro e o carro explodindo. A gente fala, então a gente vai chegar, vai mostrar o antes disso, né? Até chegar nesse ponto e mostrar que ele morreu. Só que não. Ele conseguiu escapar. Porque a cena, de verdade, colocou uma placa de aço, né? Que é embaixo do assento. E o que pode ser o que é que começou por essa aula do Joe Pest, né? Pois é. O homem de Niro. O homem de Niro. Ele não foi, né? Dentro do carro. Mas eu consegui meio que conter, né? Esse filme, até sete anos atrás, estava no Guinness Book. De quê? No livro do Squad. Filme que tinha a maior policialidade de fucks da história do cinema. É mesmo? Era isso aí, né? Foram recitadas 362 vezes. Isso dá uma média de 2 fucks por minuto. Foi superado por muito por Lobos de Wall Street. Que tem 613 fucks no filme. Vale a pena. Se você conseguiu assistir o irlandês que tem 3 horas e pouco, vai assistir isso aqui também. Sem problema. É uma mensagem para fazer uma espécie de trilogia, né? Os Bons Companheiros, Cassino e o irlandês. É isso aí. Então é isso. Valeu mesmo, Gabriel. Valeu pela presença aí. Então aí, gente. Assiste o Cassino. Está no claro vídeo. Beleza? Nos vemos na próxima. Até. Tchau. 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 Tchau.